Você sabia que as pessoas com idade a partir de 70 anos têm direito ao saque total do fundo de garantia? É isso mesmo que determina a lei do FGTS. Porém, eu propus uma ideia legislativa onde essa idade de 70 anos é rebaixada para a partir de 60 anos. Considerando que 60 anos é a idade em que o Estatuto do Idoso considera as pessoas idosas. E chegando nessa fase, a necessidade de recurso acaba sendo muito grande para, geralmente, tratamento da saúde. Então, eu peço seu apoio para votar nessa ideia legislativa, para que ela chegue até 20 mil votos, para que seja debatida pelos senadores. Onde a idade para saque total do FGTS não seja a partir de 70, mas a partir de 60. Sei que você talvez não tenha 60 anos, você que está me assistindo aqui. Mas, dê o seu apoio para as pessoas que estão chegando nessa idade, para que seja debatido pelo Senado. E assim, espero que seja aprovada e então seja alterada a lei de 70 para a partir de 60. Conta o seu apoio, compartilhe esse vídeo. O link para você votar está na descrição desse vídeo, ok? Valeu e um grande abraço!